Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de Block Man Go Paradise Island, a cópia do PK-XD aqui em Block Man Go. Sim galera, e hoje eu vou dar uma dica muito legal que quem me ensinou foi a Carol, que ela é inscrita aqui no canal. Um super beijo amigo Peter pra você Carol, e obrigado por essa dica. A dica é a seguinte galera, todo mundo pode ganhar um ovo de pet épico aqui no Block Man Go gratuitamente. Sim galera, de graça. Eu já testei na minha conta oficial, minha conta principal e funcionou, então eu tô aqui na conta secundária só pra testar também, porque eu não tava gravando quando eu fiz o teste, entenderam? Entenderam? Então agora eu vou fazer aqui o teste. E é a primeira vez que eu jogo gravando que tem chat em português aqui ó, vocês tão vendo aqui ó, 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 eles tão falando em português. Normalmente quando eu entro só tem pessoas falando em inglês. Então bora nessa, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não sabe, eu tô indo lá pro Pet Shop pra mostrar, tá galera? Eu tô na conta do computador, por isso que tá mais lerdo. Eu descobri que a versão desktop, eles, eu não sei porquê gente, mas ele é mais lento, ele é mais lento. Tipo, ele faz tudo mais lento, ele pula mais devagar, ele anda mais devagar. Mas, né, eu quero mostrar pra vocês como pegar o ovo, e o ovo está aqui, porque na minha conta do celular eu já peguei. Então, vocês tão entendendo porque que tá tão lerdinho desse jeito. Tô chegando aqui no Pet Shop pra mostrar pra vocês uma coça, uma coisa, uma coisa, cheguei aqui. Galera, cada tipo de ovo vai vir um tipo diferente de pet. Por exemplo, se eu comprar esse daqui ó, 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 ele vem comum, excelente ou raro. Nada de épico e nada de lenda, tá? Se eu vier nesse aqui ó, ele tem comum, excelente e raro, 6% de chance de ser épico e de ser lenda. Pouca, pouca possibilidade de ser. Esse daqui galera, ó, comum, nem vai vir, aí excelente, raro, épico ou lenda. Começou a melhorar, começou a melhorar. Bom, eu quero mostrar que, eu acho que esse daqui, a partir desse daqui já fica bom, desse daqui já fica bom. Ó, esse daqui ó, ou é épico ou é lenda. Ou é épico ou é lenda. E qual que é a vantagem de você ter um pet épico ou lenda? A vantagem é dele, no nível 5, virar montaria. E você poder passear por aí com o seu pet. Mas isso só vai acontecer desse ovo aqui pra cima, praticamente. Porque esse daqui, eu já até comprei um. Até tem essa possibilidade, ó, 25% de ser épico e 13% de ser lenda. Mas, gente, é muito difícil. Porque ainda é 72% de ser raro. E claro, que vai vir raro. Sério, gente, sempre vem raro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ensinar como pegar um pet épico gratuitamente. Gratuitamente, sem você gastar nenhuma gema, sem você gastar nenhum gold, sem você gastar nenhuma moeda, sem você gastar nenhuma estrela, sem você gastar nada. Espero que dê certo nessa conta também. Aqui, ó, nessa parte, a gente tem... É... Um... Esse... Essa marcação aqui, ó. Que é de quantas vezes a gente entrou no jogo, sabe? E a gente vai ganhando recompensas por isso. Quando você clica aqui, ó, mostra a sua recompensa. Tá vendo aqui, ó? Clique para continuar. Então, pela primeira vez que eu entrei, eu ganhei 100 moedas. Da segunda vez que você entrar, você já vai ganhar esse daqui, ó. Recompensa de side-in. Tá vendo? Tá vendo esse... Esse... Ovo aqui? Esse ovo já vai vir um épico! Sim, galera! Então, você tem que jogar, tá? Você tem que logar no jogo. Aí, depois, coleta essa recompensa. Depois, você sai. Quando você entrar de novo, num outro dia, a sua recompensa já vai ser essa daqui. Já vai ser essa daqui! E já é um pet que você vai poder andar com ele. Funcionou na minha conta principal. Eu espero que funcione nessa conta aqui também, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o meu pet épico. Agora eu já estou entrando aqui na conta principal. É a minha conta que eu mais jogo, que é pelo celular. Olha a diferença, gente. Aqui é muito mais rápido, né? E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Entrei aqui no celular. Daí eu vim aqui para coletar. Olha só, galera. Eu já coletei o ovo. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele já está coletado. E dentro desse ovo veio ninguém mais, ninguém menos do que o meu pet épico. Esse daqui é uma rena, galera. Eu acho que pra todo mundo virar a rena, tá? Porque vamos dizer que ele é o pet épico mais fácil de conseguir. E é o pet que a gente vê em qualquer lugar. Eu ia falar bem agora. É o pet que a gente vê ali no pet shop. Mas já tinha um aqui, ó. Do meu ladinho. Alguém já passou com a rena ali, ó. Tô chegando com ele aqui no pet shop agora. Porque ele já tá precisando de água. E aí eu já mostro pra vocês que ele é o pet de exemplo. Que eles colocam bem aqui, ó. Pra mostrar que no nível 5 vira montaria. Tá vendo? Tá vendo? É esse daqui, gente. É esse daqui, ó. A rena. E você vai ganhar ele também de graça. Então, faça isso. Tipo, jogue um dia. Daí jogue normal, assim. No outro dia, quando você entrar, provavelmente você já vai ganhar. Se você não ganhar no segundo dia, você vai ganhar no terceiro dia. Pode demorar um pouquinho, mas você vai ganhar. Porque ele está ali naquela linha do tempo ali. Dos prêmios que você vai ganhar toda vez que você entrar no Bloco Mengo. Entendeu, pessoal? Então, essa dica eu achei muito boa, né? A Carol aí arrasou dando essa dica aí. Pra eu poder fazer o vídeo aqui e contar tudo pra vocês. E agora, pessoal. Eu vou treinar aqui um pouco a minha rena. Pra ela evoluir ainda nesse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ela evoluir até o nível máximo, né? Que é até o nível 5. Talvez eu deixe pro próximo vídeo. Mas eu vou evoluir até pelo menos o nível 3. Que é quando ela já ganha as patinhas. E vai ser muito fácil. Porque ele fica pedindo inúmeras coisas o tempo todo. Vocês viram no outro servidor que eu tava pelo computador? Tinha muita gente falando em português, né? Agora, nesse daqui, ó. Só tem... Ops, saí. Só tem gente falando em inglês. Vocês estão vendo, gente? Mas isso é normal mesmo, sabe? Dependendo do servidor que você entrar. Você cai, tipo, numa região diferente. Parece que é isso. Não sei. Agora a minha rena já está comendo. Já está fazendo aqui o lanchinho. Subiu mais um pouquinho. Olha lá. Já fui pro nível 2, gente. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rapidíssimo. Vamos só esperar ele pedir mais algumas coisas. Vai pedir pra brincar. Com certeza. Enquanto ele não pede nada, eu vou coletar estrelas. Porque depois eu troco as estrelas por caixa surpresa. Eu já tô com 104 estrelas. Ele pediu alguma coisa. Ah, o aviãozinho. O aviãozinho que é bem aqui também. É bem aqui. Vamos levar a rena pra brincar de aviãozinho. Pronto. Já está brincando aqui de aviãozinho. Para ganhar mais uns pontinhos de experiência. Para evoluir. E ainda tá valendo, gente. Eu fiz essa brincadeira lá no canal Peter Toys. Mas se você não assistiu o vídeo, né? Eu vou falar aqui também o meu vídeo. Em que eu abri as caixas surpresas. Se chegar a 10 mil likes. Eu vou colocar dinheiro de verdade pra comprar uma skin aqui no jogo. Porque essa skin aqui, verdadeiramente, não se parece nem um pouco comigo, né, gente? Nem um pouco, nem um pouco. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar dinheirinho de verdade. Dinheiro de verdade. Pra comprar uma skin legal aqui em Block Man Go. Só se aquele vídeo chegar a 10 mil likes. Porque eu tenho certeza que vocês querem que eu continue com a série de Block Man Go. Tanto no canal Peter Toys, quanto aqui no canal Peter Games. Entenderam? Entenderam? Então, por isso, gente. Por isso. Que é pra eu ter certeza. Agora, Reninha. O que mais você quer? Bom, enquanto então ele não pede nada. Eu vou procurar umas estrelas. Pra cá não tem. Então, ali pro outro lado provavelmente vai ter. Aí, não falei, gente? Agora quero uma pizza. Ainda bem, né? Eu já tava aqui pertinho. Já tava aqui bem pertinho. Pega aí a pizza. Agora ele vai comer pizza. Eu não mudei nenhum nome ainda dos meus pets. E eu acho que eu nem vou mudar. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que aqui em Block Man Go você não pega pet repetido. Eu acho que aqui não pega. Tipo, se você tem uma rena, você já tem uma rena. Quando você comprar um ovo que pode ser que venha rena, vai vir outro pet. A não ser que você compre exatamente o ovo que só venha a rena. Vocês entenderam? Tipo assim, se eu for um ovo sortido que você acaba descobrindo qual é o pet na sorte, assim. Sem poder escolher. Daí eu acho que não virá repetido. Mas se você comprar outro ovo de rena, daí não tem jeito, né gente? Se você comprou o ovo de rena é porque você quer outra rena. Vamos nessa. Levar aqui o petzinho pra brincar. Alguém falou meu nome. Ah, eu acho que alguém... Nossa! Pera, como assim? Alguém se... Alguém... Alguém tá falando aqui comigo. Olha que legal! Alguém tá falando aqui comigo. Pera. Responde... Será que é aqui? Gente, eu não sei como que eu me respondo. Pera aí, pera aí de falar. Oiê. Ah, sou seu fã! Já tá falando! Ah, que top! Que legal! Que top, gente! Vou falar que eu tô gravando gameplay. Peter Games. Pronto. Ah, eu acho que ele vai ficar feliz. Que da hora, gente! Agora, deixa eu ver o que mais o meu pet precisa. Ele precisa dançar um pouco no palco. E aí ele já vai evoluir. E aí ele já vai evoluir. Ah, ele falou. Tá, vou te ajudar. Ah, que da hora, gente! Acho que é a primeira vez que eu encontro um fã. Quer dizer, na verdade, aquela vez eu encontrei no chat. Eu não encontrei ele no jogo. A pessoa no chat tava falando que era meu fã. Mas eu não encontrei aqui no jogo. Isso foi verdade, né? Bom, ele mandou uma solicitação. Vou aceitar. Eu acho que assim... Eu não sei o que que acontece. Ou era... Eu acho que era uma solicitação de troca, talvez. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar aqui o meu pet... Ah, ele já dançou! Ele já dançou. Que beleza, que beleza. E agora, o que que falta? Vamos esperar só mais um pouquinho para ele evoluir. Ah, ele quer o aviãozinho. O aviãozinho. Vamos nessa. Levar aqui agora para o aviãozinho. Pronto. Está aqui andando no aviãozinho. Eu acho que já, já... Ele já vai evoluir. Ele falou assim... Peter, um pet pra você. Será que ele quer me dar um pet? Mas como assim? Ele vai me dar um pet? É isso? Mas eu não tenho nenhum pet pra trocar. Eu não tenho um pet pra trocar. Eu só tenho um de cada. Eu não faço a mínima ideia de como ele vai fazer isso, mas... Depois de ambas as partes bloquear... Bloquear. Ok. Gente, eu nunca fiz isso na vida, né? Vocês estão percebendo. Transação concluída. É sério que ele me deu um pet? É sério que ele me deu um pet de presente? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui no inventário. Deixa eu ver se eu ganhei pet. Ele me deu dois pets! Ele me deu dois pets! Não acredito! Gente! Ele me deu dois pets! Como assim? Que da hora! Nossa, deixa eu agradecer! Obrigado! Gente, vocês viram, né? Eu nem sabia que dava assim pra ganhar pet! Nossa, que da hora! Nossa, muito obrigado! Então, o nome dele aqui tá meio bugado. Eu não sei como é que ele chama. Ah, é Respon GB o nome dele. Que da hora! Então, muito obrigado, Respon GB, por esses dois pets. Sério, eu adorei! Eu adorei! Muito obrigado mesmo! Agora, vou levar aqui. O meu, a minha rena só pra comer uma pizzinha. Porque eu acho que aí já vai evoluir. Deixa eu ver se falta pouco, deixa eu ver se falta muito. Falta... Depois que ele comer, que eu vou ter certeza, né? Falta bem pouquinho pra evoluir. Muito, 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 muito pouquinho. Então, a gente fica aqui, ficando de olho agora na vontade da rena pra evoluir para o nível 3. Vamos ver, vamos ver. Aqui, aqui. Agora, vamos levar pro balancinho. Tá aqui o balancinho, balancinho. Pronto, eu acho que já vai evoluir, gente. Eu acho que já vai evoluir. Ah, meu Deus. Tá perto. Tá perto de evoluir. 3, 2, 1 e... Agora? Não, falta mais um pedacinho de nada, gente! Falta mais bem pouquinho. Falta mais bem pouquinho, bem pouquinho. Vamos só esperar mais um pouco. Bom, a primeira coisa agora, a próxima coisa que ele pedir, já vai evoluir. Ah lá, carinho. Carinho, vamos dar carinho agora para o pet evoluir. Aí, agora. Aê, vai evoluir! Então, bebezinho rena, evolui para... Rena, que tem 4 patinhas. Bom, ainda ela não pode carregar a gente, mas tá perto, tá perto, tá muito próximo. E esse, então, foi o gameplay para mostrar para vocês como conseguir um pet épico de graça, tá? Façam exatamente isso que eu mostrei no vídeo, que vai dar certo. Se não der certo no primeiro dia, vai dar no segundo dia. Ele está ali no caminho para você ganhar esse pet de graça. E, mais uma vez, agradecer a esse inscrito que me deu dois pets de presente. Muito, muito obrigado mesmo. E se você gostou desse vídeo, então, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e tchau! Tchau!